E toda gente que é feliz, em breve saberá de qual Cantar esse samba que eu fiz pra você, Tomai-Rol Solta o bicho, alô comunidade, canta, 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 Tomai-Rol No swing, no swing, no swing, vamos lá Mãe, a minha dura, leva a força do rumo, vai ressoar o tambor Em louvação a outro, caô chupá em todo toque ouro, pá Solta o maior, filha de Anoia Axé, axé, ó senhora mãe da criação Guarda a força de Olotumare, rege os fundamentos da missão É prazer, é prazer, é prazer Vem vida, vida, matrita, religião Mãe, a minha dura, a traição do Senhor Compreender e ensinar o amor E o triô, ensinamento traz em sua voz O equilíbrio que repousa em mim Tu és o começo e o fim Ele é boa mais além Que em certeza tem seu caminhar Ele é leva a feitiçaria Sete gaís e dois destinos de Ifá Saluba mamãe, saluba nanã O doia e e e manja Ora e e e e o chum E paguei oiá Oba e e e e e o a Saluba mamãe, saluba nanã O doia e e e manja Ora e e e o chum E paguei oiá Oba e e e e e o a Divina mulher Meu oriquinha em cada ori Oba Na pele preta é do amor altar Seio da humanidade Ó, negra mãe Ó, negra mãe Curador desse teu romeiro Abraça um país inteiro Que precisa da tua luz Ó, negra mãe A ti o mundo deve a gratidão Com certeza É respeito, devoção e fé É bom É bom É bom É bom Mãe, a minha dura Leva a força, dourou Vai ressoar o tambor Inovação ao outro Caô, cumpai Condutor de Orupa Caô, cumpai Sou por maior A filha de aloia Mãe, a minha dura Leva a força, dourou Vai ressoar o tambor Inovação ao outro Caô, cumpai Todos nós de Orupa Sou por maior Sou por maior Filha de aloia Axé 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 Ó, senhora mãe da criação Guarda a força de ouro do mar Rejo os fundamentos da missão É malu 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 Mais malu Dizem Dizem istinct aneur suspicious É do amor altar Seio da humanidade Oh, negra mãe Curador desse teu gomeiro Abraça um país inteiro Que precisa da tua luz Oh, negra mãe A ti o mundo deve a gratidão É respeito e devoção Deve a missão A Lua, negra mãe A minha duração Leva a força do grupo Vai renassoar o camô Em louvação a ôtube Caô-tuba e todo for de Oruvá Porto maior na filha de Arragoia Mãe, minha duração Leva a força do grupo Vai renassoar o camô Em louvação a ôtube Caô-tuba e todo for de Oruvá Porto maior na filha de Arragoia Mãe, a minha dura, leva a força a dor Vai revoar o amor, em voltação a rodo Cala no país, todo toque ouro, paz Soltou o maior, a vida que a Goiá Tem que respeitar Se cura que eu quero ver Solta o bicho